Música Boa tarde, agora são 4 horas, quarta-feira, 22 de novembro. Acompanhe comigo o que é destaque no nosso noticiário. A pedido do Ministério Público Eleitoral, o casal de ex-governadores do Rio de Janeiro, Antony e Rosinha Garotinho, foram presos pela Polícia Federal na manhã de hoje. A prisão dos dois é resultado da operação Chequinho, que investiga um esquema de troca de votos envolvendo o programa social Cheque Cidadão, na eleição municipal do ano passado. Eles foram levados para a sede da Polícia Federal em Campos dos Goitacazes, região norte do estado do Rio. As investigações começaram em setembro do ano passado, quando a justiça descobriu um crescimento desordenado no número de pessoas cadastradas, que num período de apenas dois meses subiu de 12 para 30 mil. Falhas hospitalares causaram cerca de três mortos a cada cinco minutos no Brasil. Foi o que constatou uma pesquisa realizada pelo Instituto de Saúde Complementar da Universidade Federal de Minas Gerais. De acordo com o relatório, no país, 829 pessoas morreram todos os dias devido ao erro no atendimento aos pacientes. Isso representa um número maior do que a soma das mortes causadas por acidentes de trânsito, homicídios, latrocínio e câncer. Esses dados fazem parte do Anuário Segurança Assistencial Hospitalar do Brasil. A Uber, empresa de transporte para o aplicativo, admite que omitiu o ataque hacker, que roubou cerca de 57 milhões de usuários no ano passado. Mais informações, direto da nossa redação com o Gilvan Meirelles. Boa tarde, Gilvan. Boa tarde, Matheus. É isso mesmo. O novo presidente da Uber declarou ontem à noite que a organização sabia do ataque desde o ano passado, mas um dos diretores, o Joel Sullivan, optou por manter o caso em sigilo e até chegou a pagar 100 mil dólares aos hackers e Sullivan acabou demitido. O CEO da Uber disse que os invasores tiveram acesso a e-mails, números de celulares de motoristas e usuários do aplicativo. A empresa ainda não informou se algum usuário brasileiro foi afetado. É com você aí do estúdio, Matheus. Obrigado, Gilvan. Tecnologia israelense pode ser usada para combater seca em Minas Gerais. O anúncio foi feito pelo secretário de Cidades e Integração Nacional, Carlos Murta, durante um evento em Belo Horizonte. Na avaliação do secretário, a crise hídrica na região do semiárido é um dos problemas mais graves enfrentados por Minas. O sistema desenvolvido em Israel é capaz de filtrar o sal da água, deixando ela potável, o que pode ser uma solução viável para a implantação da tecnologia. Desculpe, para a implantação da tecnologia é necessário um investimento de 15 milhões de reais. Em 2014 já havia sido realizado estudos para analisar a possibilidade deste sistema novo no estádio. E o objetivo é retomá-lo logo após o meio do ano que vem. Logo até o ano que vem, desculpe. Essa edição do Giro fica por aqui. Continue ligado na nossa programação e siga a gente nas redes sociais. Obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto